oi 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 galera tudo bem com vocês aqui é o rastro para mais um vídeo no canal e hoje galera eu estou aqui no resort chico e eu vou construir a nova ilha de evento de natal vai ter parte 2 galera porque senão o vídeo ficar muito longo e vou mostrar vocês cada detalhinho que eu comprei todas as coisinhas que comprei é tudo de natal nova ilha tá e galera eu vou fazer um tour para essa ilha a gente ficar todinha essa ilha gigante vou mostrar vocês toda eu construí ela né não gravei porque não deu né então eu construí sem a gravação mas eu vou mostrar vocês o tour dela fica aí com o vídeo oi 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 o Abertura 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 Troca Abertura Troca Troca Se inscreva no canal. 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 E tchau.